Vamos iniciar. Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula de hoje. Bom, ontem nós apresentamos esse programinha, aliás, não foi esse, não foi esse, o programa da ordenação, né? Deixa eu me localizar aqui, foi esse aqui, ó. Deixa eu entrar lá na pasta, cd, espaço, clico com o botão direito, mando colar, depois colo de ponto e entro dentro da pasta. Isso aqui vocês já estão sabendo, né? Sobre essa prática. Muito bem, esse programinha aqui foi aquele programa que nós executamos ontem, né? Que faz a ordenação dos números. Então, a gente explicou todo esse detalhe aqui da ordenação, a estratégia que nós utilizamos de fazermos aqui uma indentação, né? Colocamos um for dentro do outro, para a gente resolver o nosso problema. Então, quando eu faço index, opa, node index.js, ele vai, opa, deixa eu abrir a telinha legal aqui. Observem que nós temos esse vetor com esses números aqui, olha. Deixa eu autorizar alguém. Olá, Eric, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós vimos isso, né? Nós pegamos esse vetor de números, era 40, 10, 25, 26, 15, ordenamos esses números, fizemos a classificação e depois listamos a ordenação. Nós seguimos essa lógica que vocês viram ontem, né? Só dando uma repassada muito rápida, né? Aqui na linha 3 eu defini um vetor com os números, na verdade é um vetor de objetos, no entanto, cada objeto aqui possui apenas uma propriedade, que é a propriedade de número, e nós criamos o vetor números, ou uma lista, né? De números. E aí fizemos aqui o comandinho na linha 4, para poder ordenar os números. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais interessante, deixa eu fazer uma captura dessa tela. muito rápido, só para a gente poder pegar aqui, essa saída, né? Para a gente poder estar comentando a saída. E aí, o que nós fizemos? Fizemos uma primeira estrutura de repetição, para podermos listar todos os números aqui do meu vetor, né? Então, a gente colocou aqui, ó, a gente vai imprimir números, índice i, e depois o valor do número. Muito bem. Aí depois criamos essa lógica. Então, nós fizemos essa listagem aqui no primeiro momento. Opa, essa minha cópia aqui não ficou muito boa, né? Deixa eu só autorizar alguém que chegou. É o Lucas. Oi, Lucas, boa noite. Seja bem-vindo aí. Deixa eu só rodar aqui novamente. Isso, eu vou capturar essa tela aqui para poder ficar melhor. Agora sim. Então, nessa estratégia que nós fizemos, nós criamos uma variável auxiliar para nós podermos fazer uma troca. Então, olha só. O que a gente fez aqui? Nós usamos uma estratégia de, nessa repetição maior aqui, que está começando a linha 10, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma, duas, três, quatro, vamos seguir quatro passos. Sendo que, a cada um deles, nós criamos outros passos para quê? Porque a gente, a intenção, essa estrutura de repetição, é fazer com que o maior número vá para o final, como nós fizemos no primeiro momento, no primeiro passo. A gente pega o 40, joga lá para o final. Então, a primeira passada que é feita com esse for aqui, olha, esse for i, a gente vai jogar, por exemplo, o 40 para o final da lista. Então, quando ele volta aqui, olha, quando ele bate aqui nessa chaveta e volta no for de cima, o que acontece? O meu j agora, ele já não vai mais até o final. Esse meu j agora, ele já vai diminuir aqui um passo, claro, porque eu já coloquei esse número aqui no final. Então, agora, eu vou fazer um novo passo de j para quê? Para eu poder, a partir dessa nova estrutura aqui de repetição, olha, eu vou fazer o seguinte, o meu i, ele vai até o tamanho do vetor menos o j, ou seja, aqui eu já vou comparar os quatro primeiros. e vou pegar o maior deles e colocar lá na penúltima posição. E depois eu volto para esse for, para definir uma nova passagem, e a partir daí eu entro aqui novamente para poder empurrar novamente o maior desses três números para a terceira posição, para a antepenúltima posição. E, finalmente, depois eu volto aqui, olha, esse for, ele vai fazer com que eu compare apenas esses dois números e empurre para a segunda posição maior. Dessa forma, meu vetor fica todo ordenado. Ao final, eu simplesmente faço a listagem. Uma vez que eu ordenei o vetor, observem que eu defini o vetor como o tipo let, que assim eu consigo alterar os valores do vetor, e observem que eu faço essa movimentação, eu troco de posição dentro do próprio vetor. Ao final, eu listo esse vetor. Então, entendido isso, o que eu quero propor para vocês agora? Assim, rapidinho, só para a título de ilustração, eu queria fazer o seguinte, eu quero pegar esse código e eu quero colocar nomes. No lugar de números, eu quero colocar nomes. Então, eu vou fazer uma cópia desse índex aqui, deixarei como cópia mesmo. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou fechar. Aliás, eu vou trabalhar dentro dele mesmo, porque eu já fiz uma cópia. Então, aqui no lugar de números, eu vou colocar programa que ordena nomes. Vamos ver se essa mesma lógica vai atender para nomes. Vamos ver aqui, nomes. Eu vou ter nomes, já que eu estou alterando, vou alterar tudo, né? Nomes. No lugar de número aqui, eu vou colocar nome. Então, um elemento, né? O nome. Então, vou alterar aqui, né? Para poder ficar legal. Nome, primeiro, segundo, terceiro, quarto nome. Finalmente, o quinto nome. Vou colocar aqui o quinto nome. Então, aqui, por exemplo, vou colocar o nome de alguns alunos, por exemplo, o Otávio, que está aqui no laboratório. Vou colocar aqui o Eric. Vou colocar aqui Mônica. Vamos colocar aqui Lucas. Vamos colocar só mais um. Vamos colocar o William, né? Que está aí. A gente aí. Coloquei aleatoriamente, tá, pessoal? Não vou colocar todo mundo aqui, porque se não me ver, você vai ficar muito grande, tá? E William. Ok. Então, vou fazer, gente. O William, ele vai lá para frente. O nome do William, teoricamente, ele seria um dos últimos, né? Vamos colocar o William no lugar aqui do Eric. Vamos botar o Eric lá no final. Que a gente quer ordenar. Então, o Eric, ele vai vir para frente. Se eu vou ordenar, vou colocar em ordem alfabética. Muito bem. Então, agora, Nomes Desordenados. Então, aqui eu vou colocar Nomes, Tamanho, Nomes. E aqui eu vou colocar Nome. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um comentário aqui, geral, só para ver se essa parte vai funcionar direitinho. Vou colocar um comentário aqui. Um comentário lá no final. Tá? Porque eu quero ver só essa partezinha aqui. Só a listagem dos nomes. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vou limper a tela. Load. Esse aqui é um pouquinho. index.js. Legal. O que ele fez? Ele simplesmente listou os nomes. Colocou o Otávio, depois o William, depois a Mônica, depois o Lucas e no finalzinho ele colocou o Eric. Beleza. Então, ele está listando os nomes. Agora, vamos tirar esses comentários aqui porque ele vai agora ordenar os nomes. Só que eu vou usar a mesma lógica. Eu não vou mudar absolutamente nada. Eu só vou mudar o nome aqui das variáveis por conta de que... Para ficar coerente, né? No lugar de números é nomes. Embaixo. Aqui também é nomes. Aqui. Também é nomes. Aqui é nome. Aqui. Aqui é nome. Nomes. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu copiar. Control C, Control V. Acho que funciona mais rápido. Nome. Nomes. Nome. Nomes. Nome. Nomes. 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 Nome. Nome. Poderia usar uma outra estratégia de alteração, mas eu resolvi fazer assim para mostrar para vocês aqui todos os pontos que eu estou alterando, né? Nomes ordenados. aqui no final também. Aqui no final também, vai entrar nomes. Nomes. E aqui... Nome. Muito bem. Então, salvei. Bom, eu vou rodar. Vamos ver. Colocar aqui, ó. Node. Nomes. Node. Index.js. Dê enter. Vai lá. O Eric foi para a primeira posição. Depois o Lucas. Depois o E. F, G, H, I, J, L, M de Mônica, O de Otário. E o William foi lá para o final. Então, o William, olha, ele era um dos primeiros aqui. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Que da mesma forma que eu ordeno nomes, números, eu também posso ordenar nomes. Porque quando eu faço essa comparação, isso também vale para as strings ou para as cadeias de carácter. Porque a referência aqui é o padrão ASCII de código, né? Isso vocês aprendem lá numa outra disciplina, né? Que é a parte de organização de computadores, né? A forma como é armazenado o computador na memória. Mas o fato é que também funciona. Bom, e agora, a gente vai dar uma pausa aqui, né? Porque a gente está implementando em JavaScript. E como é aula de programação, e nossa aula de programação é voltada para C++, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora abrir aqui o deve-c++. E como eu conversei com vocês ontem, eu quero implementar esse mesmo programa nessa linguagem aqui. Então eu vou colocar aqui dentro, dentro dessa pasta, vou colocar aqui, vou colocar aqui semana 10, preço, por exemplo. Ou melhor, vou fazer o seguinte aqui, olha. Estava na pasta errada aqui. Vamos entrar aqui, semana 10. Bom, isso aqui que eu vou colocar. Vai ser a semana 10, 07. Então eu vou... Opa, deixa eu fazer o seguinte aqui. Semana 10, 4. Vou pegar, vou dar um Ctrl V aqui, vou alterar o nome. Semana 10, 07. E aí vou abrir esse arquivo aqui. Vamos lá, semana 10, 07. Legal. Aí eu vou... Deixa isso aqui como exemplo. O que nós vamos fazer aqui, olha. A gente tem que fazer umas adaptações, óbvio, né? Deixa eu autorizar alguém, os colegas. É o Eric. Olá, Eric. Boa noite, bem-vindo. Essa parte de digitação aqui, ela sai fora, né? Isso aqui sai fora. Eu vou pegar essa parte inicial, vou pegar esse comentário aqui, vou pegar essa parte aqui, olha. Eu vou fazer uma adaptação, uma customização para essa linguagem. Como o anterior, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário, olha, barra, asterisco, lá no final, asterisco, barra. Exatamente como eu fiz nos javascripts. Isso, barra. Aqui a gente vai mudar. Então, vamos ver o que nós vamos colocar aqui, olha. Aqui, no caso dos... Vamos deixar nomes, né? Vamos trabalhar com nomes. Vamos colocar aqui string. String nomes. A forma como que a gente define é um pouco diferente, né? Então, eu vou até fazer o seguinte aqui, olha. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui string. Vamos colocar letra minúscula, nomes. Vamos colocar aqui o tamanho de... Os nomes eu coloquei. Um, dois, três, quatro, cinco, né? São cinco. Então, o tamanho aqui, vamos colocar... Vamos colocar quatro para ver o comportamento dele, né? De zero a quatro. Vocês se lembram que tem uma pequena alteração, né? Aí, agora sim. Aqui eu vou colocar nomes, aí eu vou colocar. Só que aqui eu não estou usando objeto. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar esses nomes aqui. Cada um ocupando uma posição do meu retorno. cada um sendo um elemento do vetor, ocupando um índice desse vetor. Então, vamos lá. Vendo aqui as alterações. Lucas. Finalmente, lá o Eric. Vou colocar aqui. Não vou usar objeto, né? Muito bem. Salvei. E aqui a gente vai imprimir primeiro esse título. E aqui a gente vai usar o Cout para poder fazer isso, né? Vou colocar aqui um Cout. No lugar do console.log. Por aqui é interessante como é que a gente muda de linguagem. E os esquemas continuam mesmo. Aqui eu vou usar aspas. Os ordenados. Aqui. Aspas também. E aqui eu vou usar esse contra barra N para poder saltar a linha. Eu vou colocar aqui, ó. Para poder saltar a linha igual nós fizemos aqui. Anteriormente. E aí a gente vai fazer esse for. Aqui a gente vai colocar... Vamos colocar aqui int, né? De inteiro. O i. Opa. Mas aqui... Não, está certo. É isso mesmo. Vou colocar nomes, length. E aqui eu vou mostrar os nomes. Vou simplesmente fazer uma listagem dos nomes. Você... em i, só que aqui é só nome, né? Aqui é só nomes. E aí eu fecho aqui. Como eu quero saltar linha, então eu vou colocar aqui, ó. Menor, menor. Vou colocar entre aspas aqui. Barra N. Vou colocar aqui, ó. Chaves. Barra N. Tá? Ou melhor, nem precisava colocar isso aqui, né? Posso colocar o menor, menor aqui, que ele já concatena, né? Eu tenho que fechar aspas aqui. Salvei. Vamos rodar isso aqui para ver se vai funcionar? Então vamos lá. Compilar e executar. Opa, já dei um errinho aqui. Já dei um errinho aqui. String nomes. Ele não está aceitando um vetor de String. String é com letra minúscula. Vamos ver. Isso mesmo. String aqui é com letra minúscula. Aqui, no caso de vetor, vamos dar uma olhadinha naquele nosso naquele nosso material. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui o compilar. Não estou conseguindo visualizar no meu compilador a mensagem. Meu compilador deu algum bugzinho aí que eu não estou conseguindo visualizar a mensagem de erro para a gente poder analisar esse problema. Vamos ver aqui. Ele dá um ressarque. O problema aqui é caractérico? Eu acredito que não, mas de qualquer forma vamos fazer um teste. Para executar? Também não é. O problema não é esse. Não sei se ele talvez seja o tamanho. Vamos ver. Meio que no escuro aqui, pessoal. Também não é isso. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer da forma tradicional. Vamos colocar assim, nomes, índice, 0. Deixa eu só dar uma olhadinha naquele nosso material. que naquele material eu tenho. Confesso que eu não lembro de cabeça. Mas a gente tem como definir um vetor daquela forma. Vamos ver. Esperar só um pouquinho. Vamos ver aqui. Quando a gente definiu esse programinha aqui, está certo, pessoal. Errada a forma com que eu defini aqui. A sintaxe aqui não é essa. Então, vamos ver aqui. Opa! Tem alguém chegando aí. Vamos ver. quem que é? Outro Lucas. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Aqui é o nosso material. Então, a gente vai colocar. Está certo, gente. Está certo. Tem que definir. Aqui eu não faço isso. aqui ele já vai definir o tamanho corretamente. Perfeito. Eu acredito que seja isso. Talvez não preciso colocar aqui. Faltou ponto e vírgula aqui no final. Vamos ver se o problema é esse? Vamos lá. Compilar e executar. Continua dando o mesmo problema. Mesmo problema. Professor. Oi. Sim, Eric. Eu não achei o... as mensagens. Mas para declarar o vetor tem que abrir chave. Não, mas talvez é porque eu já estou abrindo aqui. Eu já estou abrindo aqui. A questão é essa, entendeu? Você vê que esse primeiro elemento aqui ele aceitou. Quer ver? Olha. Vou te mostrar aqui um detalhe. peço com vocês que eu não sou de ficar decorando a sintaxe, tá? Salvei. Vamos compilar e executar. Bom, aqui você vê que ele aceitou. Vamos só fazer um nome só para só para só para desencargo aqui de consciência, tá? Esse language no caso do C tem que colocar a função tem que colocar o parênteses, tá? Compilar e executar. Ele continua o erro. BasicString Não, e eu já estou declarando. O problema o problema aqui eu estou achando estranho que o meu compilador não está mostrando os erros. Isso eu estou achando muito estranho. checa a sintaxe. Vamos ver aqui se ele não está exibindo aqui. Alguma configuraçãozinha aqui que eu não estou eu não estou sabendo definir. porque se eu estivesse mostrando o erro aqui eu já matava. Porce, porce. Bom, vamos lá no Google, pessoal. Vamos lá. usando o Length em C++ Vamos ver aqui. Length 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 Vamos ver aqui. Tem que definir esse Length Isso mesmo String Length Exatamente como a gente fez aqui. Só que a gente tem que definir esse String Esse StdString Estou fazendo isso? Não. Então tem que pegar isso aqui. Esse std Using std String Biblioteca aí. Vamos ver se vai compilar e executar ainda não foi. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. String 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 Já vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse CString aqui também. Já roda. Ainda não. Vou pegar tudo isso aqui. Pegar toda essa parte aqui. Ainda não. Deixa eu pegar o nome aqui. String CString Opa, tem alguém falando comigo aí. Pode usar o áudio, tá, gente? Pode falar, Eric. Pode falar. Tem que colocar o menos 1 no Length. Está estourando o vetor igual na última aula. Ah, será que é isso, cara? Será que é isso? Vamos ver. Não, o problema é de compilação, sabe? O problema, o problema, o Eric, é de compilação, não é, não é... Ah, rapaz. Será que é isso aqui, cara? Não. Não. Aqui eu não preciso usar aparência, não. O problema é compilação, não é nem execução, entendeu? Não. 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 String ponto Length. String ponto Length. Fazer o seguinte. Pegar esse exemplozinho aqui só para ver se ele vai mandar. De repente, não é? Ah, mas teria isso, porra. Seria isso, barra. Vai executar. Aqui ele passou, cara. Aqui ele tem que fazer um Tarnizero. Mostrou certinho. Então, vamos lá. Então, isso aqui tinha que funcionar também. Tinha que funcionar também. Então, eu errei a outra. Vou deixar isso aqui. Opa! Tarnizero não pode deixar de faltar, né? Tarnizero. O problema aqui, pessoal. Vamos ver aqui o que eu estou errando aqui, ó. For. É, o problema está aqui. Bom, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho esse código. Eu tenho esse código aqui, que ordena, ordena, ordenação de dez números. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que aqui eu tenho essa... Eu, sinceramente, não lembro a sintaxe, pessoal. Vamos ver aqui. É, aqui eu não trabalho com vetor também. Ok. É, aqui eu estou definindo o tamanho. Vamos... Vamos pegar aqui o seguinte. Obtendo tamanho do vetor. Aqui é possível, é possível. Eu não quero botar o valor fixo. O tamanho é em C. Vamos ver aqui. Ah, aqui a função é outra, cara. Ok. Size of. Size of. Size of. Então é isso aqui. Size of. Não é length. Caso do C++ não é length. Aqui, a função que a gente vai usar vai ser... Cadê, 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 cadê? Aqui é... Size of. Nomes. Nomes. Era isso mesmo. Tem erro aqui? Tem erro aqui, pessoal? Colocar um mais aqui. Agora veio. Só que eu fiz o Otávio várias vezes aqui, né, Otávio? Isso aqui é o seguinte. Então, bom, já não temos mais problema de sintaxe. Então, agora vamos... Vamos à luta para desenvolver a lógica. Só que o meu vetor aqui não pode ser só o Otávio. Tá vendo, gente? Profissional, não tem jeito. Tem que trabalhar com o Google em aberto. Declarando vetor de string em C++. Quando o vetor de string em C++, vamos ver aqui. Eu não quero fazer isso, né? Eu não quero fazer isso, cara. Eu queria declarar todos os valores, né? Vamos ver se a gente... Se não achar algum, pessoal, eu vou fazer dessa forma, né? Estava querendo fugir dessa forma aqui. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vetor de caracteres. Opa! É isso aqui que eu quero, né? Eu não quero caracteres. Por que isso aqui não funciona? Tinha que ter funcionado. Char. Só que eu quero colocar... É isso aqui, mas eu quero colocar mais de um nome. Hum... Professor? Entendi. Já matei aqui a charada. Mas pode falar, o Eric. É o Eric que está falando? Pode falar. Eu acho que é a chave ali, não é não? É isso aí, ó. É isso aqui, ó. E eu vou ter que definir como char, cara. Ele não vai aceitar como string. Então, a gente vai ter que colocar aqui um char. nome, aqui a gente vai... Eu vou ter que colocar aqui o... Só que aqui, ele define... Digamos assim... Não, não está legal, não. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos... Vamos fazer daquela outra forma. Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar dessa forma aqui. Só que ele só... Ele só vai trabalhar com char. É. É, eu teria que... Eu teria que levar mais tempo para fazer isso aqui. Porque aí, eu teria que fazer o seguinte aqui, ó. Eu teria que pegar, por exemplo. Vamos pegar aqui. O maior nome aqui é o William. Qual que é o maior nome aqui? 5, 5, 6, 7, né? Então, é 5, 6, 7. Não sei se vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Lucas é 5, 6, 7. O Eric, 5, 6, 7. Tem que fazer desse jeito aqui. E aí, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar... 7, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 7 vezes 5, 35. 35. 35. É, não vai dar não, pessoal. Esse vetor de nomes aqui, em C, eu confesso para vocês que eu vou ter que dar uma pesquisada maior. Eu vou fazer diferente. Vamos trabalhar com números, porque com números a gente não tem problema, né? Então, vamos apagar tudo isso que a gente estava fazendo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no... Vamos trabalhar com essa lógica com números. Porque com números não vai fazer diferença. Tá? Então, vamos... Deixa eu fechar isso aqui. Você vê que no JavaScript é bem mais simples, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos... Vamos lá. Ponto. Esse cópia... Eu vou pegar esse cópia aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Fazer as adaptações. Considerando esse fonte e lá no C. Então, vamos lá. Então, aqui... Nós vamos ordenar números. Números. Aqui, com relação a números, a gente não vai ter problema. Olha a hora aqui, a gente tem bastante tempo. Então, aqui, no caso de números, cara, aí não tem erro. No caso de números, vamos tentar fazer o seguinte aqui. Vamos colocar um int. Colocar isso aqui. Tudo bem. Pode falar. Quem que levantou a mão aí? É o Eric. Pode falar, Eric. Eu enviei no chat aí. Tenta abrir a chave. O que tem nos outros que não tem aí é a chave mesmo. É, mas aí o... Será que é isso? Mas eu tenho que botar aspas, né? Quer fazer uma última tentativa aqui para ver? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, string. Colocar aqui, então... Isso aqui, né? Cabo, chave. Coloco aqui no final. Como isso vai passar? Lucas, e vamos lá, o Eric. Vamos ver aqui. Vamos compilar para ver se passa. Vamos lá. É, passou, cara. Aceitou. Teoricamente, ele aceitou. Então, isso aqui tem que sumir com isso aqui, né? Correu. Vamos ver. Opa. Funcionou, hein? STD, lente. Ah, tamanho, está vendo? Estourou. Tamanho. Aquilo que vocês... Alguém comentou. Acho que foi o Eric comentou, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, sim. Aqui, temos que colocar o menos um, né? Menos um. Isso é isso. Não. Ele está listando todo mundo, né? Otávio, William, Mônica, Lucas e Eric. Size off. Vamos começar aqui com um. Não, ele não pegou o primeiro. É zero mesmo. Não, deve estar lá no final, esse problema aqui deve estar lá no final. Vamos lá. Então, isso aqui está certo. Foi mostrando, foi mostrando, chegou aqui no final, ele deu um return. Um, só uma pé, esse rim, tá, pessoal? Esse rim, esse, watch, basic string, s-create. Basic string, s-c-s-t-d, length error. Length error. Length error. Length error. Size off, nomes. Vamos. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar rolar, porque esse erro não está me atrapalhando em nada, né? Teoricamente, né? Ele está listando. Vamos fazer a manipulação do vetor. Vamos lá, vamos. Vamos pegar aqui, olhando, nomes. Vamos pegar aqui agora. E vamos, nosso programa fonte lá do, aqui. Vamos pegar isso aqui, vamos botar essa lógica aqui nele, vamos botar isso aqui. Vamos botar isso aqui. Vamos imprimir aqueles tracinhos, para ficar do jeitinho que a gente fez no anterior, né? Vamos botar uns tracinhos aqui. Agora, é isso mesmo, né? Vamos ver se a gente descobre o problema daquela mensagem, mas isso aí a gente pode ver depois. Vamos fazer isso aqui. É que a gente vai adaptar isso aqui, ó. Aqui eu estou criando uma variável auxiliar, e aqui sim, aqui a gente vai criar uma variável string. Então, vai ser string aux. String aux. Beleza? E, opa, peraí, gente, peraí. Vou pegar aqui dos nomes, né? O nome já está tudo prontinho, né? Vou pegar aqui dos nomes. Isso. Sim. Vou colocar aqui string. O vetor aqui é nomes mesmo, tamanho. Opa, não é length. Aqui tem que ser size, né? Aqui é size. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. O restante não muda nada. Não, tem que mudar, sim. Não tem esse negócio de ponto nome, né? Porque aqui não é propriedade, não é objeto. É só nomes. Aqui é só nome. Aqui é só nomes. Tem objeto. É apenas um vetor. Tira isso aqui. Então, é isso, cara. Vamos ver se ele vai, pelo menos, compilar, né? Porque ele não vai imprimir nada, porque eu não fiz a rotina de impressão. Aliás, vamos fazer de uma vez? Aqui é só copiar, né? Só copiar essa parte aqui e jogar para baixo. Só jogar para cá. Um pouquinho a fonte aqui. Acho que não está pequeno, não, tá, pessoal? Está muito pequeno? Acho que não, né? Está dando para entender, não está, Otávio? Está, não está? Está, não está? Então, aqui a gente vai imprimir os nomes. Aqui, só que nomes ordenados, não desordenados. Contra o S, salvei, vamos compilar e executar. Opa, não tem nada de let, né, gente? Aqui é int. Aqui é int. Guia inteiro. Ah, aqui não tem isso. Não tem esse ponto nome. E também não tem ponto nome. Opa. Nomes desordenados. Ele imprimiu isso aqui e encerrou o programa. Por que encerrou o programa? Parece que ele deu um erro aqui, ó. Esse retorno aqui, ó. A gente tem que tentar descobrir esse problema, cara. Ele está parando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar imprimir. Vamos colocar um C, Alt. Vamos mandar imprimir esse size of nomes aqui. Vamos mandar imprimir isso aqui para ver o que ele está pegando ali. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Ele somou tudo. Ele somou tudo. 6, 3, 6, 7, 6 mais 7, 13, 13 mais 6, 19. Não, não é isso. 40. Vamos colocar aqui. Espaço aqui. Soltar de linha. 40. 40. Caraca, gente. Doido de saiu esse 40. Não tem 40 aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Desculpe, mas eu vou ter que forçar uma barra aqui, tá? Então, aqui, ó, eu sei que são 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor que 4. Tá? E aí, vamos só rodar para ver se ele vai passar naquele ponto ali. Ué. Ah, puxa vida. Vou tirar isso aqui, né? Não tem nada de 4 aqui. Se ele vai... Bom, aqui, você vê que ele imprimiu esses tracinhos, significa que ele passou na boa. Então, o problema era aquele mesmo, aquele size off. Ele não estava imprimindo esse tracinho aqui antes. Então, mostrou aqui os nomes, Otávio, William, só que faltou o Eric. Então, se faltou o Eric, então tem que ser menor que 5. 0, 1, 2, 3, 4. Isso aí. Então, aqui também vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar... Menor que 5. Aqui é J, menor que 5, melhor dizendo, né? Porque aqui é o J. Aqui é o I, menor do que 5, menos J. E aí vai. E aqui também. E é menor que 5. Não, mas ainda está dando eu aqui. Estruir Alcs. 5, menos J. Vamos ver aqui. Esses passos ali. Opa, só que aqui não é assim, né? Não é nada de console, né? Aqui é C, Alt. Menor, passo. Passo. As aspas. Menor, menor e... Menor, menor e... Passo 2, passo 3... Passo 2, passo 3... Estouro de vetor, né? Vou botar aqui, 4... Ah, agora sim, pessoal. Agora fechou. Agora fechou. Claro, aqui ele não pode ir até o final. Vamos só tirar esses passos aqui. Vamos só tirar esses passos aqui. De novo, para a gente poder chegar às nossas conclusões aqui. E realmente, ó, retorno, velho e zero, quer dizer, não teve erro. Ele ordenou bonitinho, olha. O que é que acontece aqui nesse programa? Vamos chamar a lupa para a gente aumentar aqui o nosso visual aqui. Respondam para mim, pessoal. Pode ser no chat, ou então, Otávio. Está dando para visualizar, inclusive, aqui essa telinha preta? Mesmo com essas letrinhas pequenas? Tá? Alguém aí está com dificuldade aí na... Aqui na nossa live aqui? Alguém? Estão conseguindo enxergar direitinho aqui, pessoal? Aqui, ó. Eu estou enxergando. Então, eu quero comentar, porque aí... Aqui a gente tem uma visão de todo o fonte, tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, beleza, Érica. Isso aqui funcionou redondo, tá? Pegou na boa. Então, ele pegou aqui os cinco elementos de zero a quatro. Por isso que esse... Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Ah, beleza, tá beleza. Show de bola. Show de bola, Érica. Então, tá. Então, está todo mundo enxergando na boa. Então, vamos lá. Então, tem zero, um, dois, três, quatro. Zero a quatro foi o que a gente fez aqui, ó. Ele vai... E menor que cinco. Então, ele vai de zero a quatro. Aí, eu imprimi todos os nomes, show. Beleza. Imprimi o desordenado. Quando chegou aqui, o segredo aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Quando eu faço esse jota aqui, esse jota, ele tem que ser menor do que quatro. Por quê? Porque ele só vai passar, ele vai de zero a três. Então, zero, um, dois, três. Ele vai pegar só quatro elementos. Ele não pode ir no final. Por quê? Porque a minha intenção é jogar o último para o final. Entendeu? E aqui, eu tenho essa jogada de colocar aí mais um. Eu cometi aquele mesmo erro, vocês se lembram? Quando a gente estava trabalhando na primeira versão lá do programa no JavaScript. Aqui foi aquele mesmo problema. Eu só posso pegar zero, um, dois, três. Esse último aqui eu não pego. O restante não mudou absolutamente nada. Inclusive, nós corrigimos isso aqui. A única coisa que eu fiquei devendo aqui é a questão de pegar automaticamente o tamanho do vetor. Mas tem que pesquisar um pouco. Talvez um pouquinho mais de pesquisa na internet a gente conseguiria encontrar. Porque jeito tem de pegar a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Porque agora o programa está perfeito. Você vê que ele pegou, ordenou na boa. Tudo certinho. Ok? Bom, eu vou deixar essa tela aqui e vou perguntar para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa implementação? Você vê que aqui, olha, versão JavaScript do programa. Olha. E versão, opa. Versão C++, versão JavaScript. Então, deixa eu só descer aqui um pouquinho, uma linha aqui. Para a gente poder pegar aqui no visual. Isso, a gente consegue visualizar todo o programa. Ó. Versão JavaScript, versão C++. Você vê que a lógica não muda. Esse é o ponto alto aqui da nossa aula. A lógica não muda. O que muda é tecnologia, linguagem, os comandos que a gente utiliza. Agora, a lógica não muda. A lógica é a mesma. Muda somente os comandos. Eu confesso para vocês que esse aqui é um programa relativamente complexo para vocês que estão começando. Mas eu acho que foi super válido a gente desenvolver isso por conta de que vocês puderam ver a comparação entre duas linguagens. O raciocínio lógico que a gente desenvolveu utilizando estrutura de repetição. Inclusive, trabalhamos com vetores, que é uma coisa que a gente usa demais dentro de programação. Eu acho que ficou bem legal esse nosso trabalho que a gente desenvolveu aqui. Mas vamos lá. Eu quero colocar o resultado aqui e quero fazer uma pergunta para vocês. E aí, pessoal? Por favor, quero que vocês se manifestem aí. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Alguma dificuldade? Falem para mim. Vamos lá. Eu não entendi como que ele ordenou os nomes. A lógica da ordenação dos nomes. Você quer saber a diferença dos nomes para os números, não é? Essa é a ideia? Como é que ele compara isso? Essa é a sua dificuldade, não é? Entendeu por quê? Como é que ele compara nomes, é isso? É, enfim. Muito bem, Eric. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês viram isso. A Belasque. Chegaram a estudar isso aqui em organização de computadores? Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso aqui. Essa tabela aqui. Vocês chegaram a estudar isso aqui? Não se lembram? Olha só. Aqui é o seguinte. Um pouco. A gente deu uma passada, mas não chegou a abrir aula. Então tá. Então agora vai ficar muito claro para vocês. Olha só. Essa aqui é a tabela que é a forma como é representada na memória os dados. Os dados na memória. Então, por exemplo. A gente tem aqui, olha. Vamos pegar aqui. Vamos pegar os números. Não. Vamos pegar os números. Aqui, olha. Os números. Os números. Olha só. Olha só. Os números. Eu tenho os números. Essa coluna. Olha. Eu tenho a coluna hexadecimal, decimal e caractere. Esse caractere aqui são os caracteres que você consegue representar na memória do seu computador. Todos eles, olha. Todos eles. Todos eles. Tudo isso aqui. Aqui você tem 127 caracteres. É o padrão as que você consegue representar na memória do seu computador. São 127 caracteres. E o que acontece? Os números estão aqui, olha. Essa, esse deck aqui de decimal é o valor na tabela ASCII do valor zero. Quer dizer, o símbolo zero representa o número 47, ou melhor, número 48 na tabela ASCII. Em hexadecimal, ele corresponde a esse 0x30 aqui. Em binário, aí você teria que converter esse número aqui para binário. A representação na memória do computador é binária. Só que o cara estabeleceu o quê? Uma relação dessa tabela com o padrão binário. Então, o padrão ASCII 48 é o zero. Você vê que eles estão ordenados. Quando chega aqui nas letras, olha. Olha as letras aqui. Primeiro as letras maiúsculas. Depois as letras minúsculas. Todas elas têm um número na tabela ASCII. Todas elas estão ordenadas. Então, eu quando programa nessa posição aqui, olha. Quando ele faz uma comparação de nome para saber se um é maior do que o outro, o que, na verdade, ele está comparando, ele está comparando o padrão ASCII. Ele compara caractere a caractere. Só que ele não compara as letras, porque tudo que ele armazena na memória é binário. Ele compara de acordo com o padrão ASCII. Então, ele compara esse padrão binário. E ele respeita exatamente essa ordem que foi determinada nessa tabela ASCII. Entendeu? Então, não importa se é número, se é nome. Quando ele, por exemplo, se ele vai comparar o asterisco com o mais, o mais é maior do que o asterisco. Entendeu? O mais é maior do que o menos. O mais é maior do que o ponto. Ele trabalha dessa forma. Esse é o sentido da ordenação dele. Vocês estão conseguindo enxergar essa letrinha? Está muito pequena, mas estão conseguindo enxergar direitinho? Acho que agora ficou um pouquinho melhor, não é? Entendeu? Olha, o zero é maior do que a barra, um é maior do que o zero, e tem ordem, olha. Depois vem esses símbolos todos. Então, esses são os caracteres que eu consigo representar na memória do computador. O resto que a gente tem são combinações. Todas aquelas imagens que você tem são combinações de todos esses caracteres. O que a gente tem aqui, olha. O Enter, por exemplo, quando você pressiona Enter, é o CR, Carreja e Returning. É o 13. A tecla ASC, esse 27, olha, Escape. Escape corresponde ao número 27 na tabela ASC. Ele tem uma representação binária. Então, quando você aprende lá na organização de computadores, sistema de numeração, é para vocês entenderem isso. De que o hexadecimal tem um correspondente binário e que esse hexadecimal tem um correspondente na tabela ASC. Que representa um valor. Entendeu, Eric? Então, com isso, eu consigo comparar os... Tanto números, quanto letras, quanto símbolos especiais. Eu consigo comparar, por quê? Porque o padrão dele é essa tabela ASC. Ficou claro para você, Eric? Sim ou não? Alô, Eric? Valeu. Então, tá. Mais alguma dúvida, pessoal, naquele programinha? Né, Sânio? No que a gente desenvolveu? Mais alguma dúvida ou está tudo certinho? Bom, se ninguém falou nada, é porque está tudo certo. Está tudo certo, eu estava. Beleza. Gente, olha, são 9h24. Dá para a gente fazer mais algum programa? Ou a gente para por aqui? Porque realmente isso aqui tomou muito tempo, né? Mas eu acho que foi super válido, né? Porque vocês viram... Deixa eu falar aqui, olhando para vocês. Porque vocês viram o seguinte, que, cara, nem eu mesmo decoro, cara, esses comandos. Trabalham, assim, com linguagens, né? E o que acontece, cara? Você não é obrigado a decorar tudo. Esse é que é o lance. O profissional trabalha com o Google. Antigamente a gente trabalhava com o manual. Hoje em dia a gente trabalha com o Google aberto. Entendeu? Então tá. Então topa mais um, então, Matheus? Vamos fazer mais um? Isso, isso, beleza. Só que eu quero agora recorrer àqueles exercícios lá da nossa lista, né? Porque esse realmente foi mais complexo. Eu quero pegar um daqueles mais simples. Vamos ver se eu acho aqui. Aquela nossa relação, que eu já passei já tem algum tempo, né? Opa, não. Vamos pegar um bem feijão com arroz agora, né? Aqui, ó. Isso é de exercício. Vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Esse primeiro a gente já fez, né? Não sei qual que a gente fez. Mas aí, escolham aí, pessoal. Escolham aí um para a gente fazer. A gente faz junto, né? Porque senão não vai dar tempo da gente deixar vocês fazerem e tal. Vamos pegar um desses primeiros aqui. Qual que vocês preferem? Pode ser um tão extenso também por causa do nosso horário, né? Mas vamos lá. Esse aqui é pequenininho, ó. Faça um algoritmo que receba a idade de uma pessoa e imprima. Não, esse aqui é brincadeira, né? Esse aqui é brincadeira. Esse aqui é brincadeira. Vamos lá. Pode ser o 4? Então, vamos lá, Eric. Vamos ver o 4 aqui. Faça um algoritmo e calcule o mínimo salário até de um funcionário de acordo com a seguinte regra. Salário até menos a 50% e reajuste 50%. Salário morto. Tá. Primo salário reajustrado de um funcionário. Cara, tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia aqui. Vamos pegar com base nesse nome. Vamos criar um vetor de salários? Vamos aqui, ó. Vamos fazer uma adaptação rápida? Vamos fechar isso aqui. Isso aqui é um vetor de nomes. A gente pode colocar salários. Tá? Vamos fazer isso? Vamos colocar salário. Então, a gente poderia fazer uma entrada de dados também, né? Mas vamos trabalhar com vetor de salário. Vamos pegar esse semana 10, 7. Vamos copiar ele aqui rapidinho. Semana 10, 7. Vai ser semana 10, 8. Semana 10, 8. Vamos lá. E aqui? Legal. Então, vamos manter tudo isso aqui, né? Só vamos mudar aqui o cálculo de salário. Salário. Ou, é, cálculo reajuste, né? Então, aqui não vai ser string. Aqui vai ser float. Vamos colocar um float. Float. Deixa eu abrir aqui. Float salário. Salário. E vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos ter que ser até 1.250. Vamos pegar. Vamos botar 1.000. 1.2.3. 1.0. Vamos botar... 2.000. 1.0. Vamos botar... 5.000. 0. Colocar 3.500.0. Colocar 2.500.0. Vamos adaptar aqui para ele poder imprimir. Salários. Salários aqui. Colocar aqui... Salários. Vamos colocar aqui um... Barra, asterisco. Vamos ver se ele vai imprimir... Esse salário de aqui. Vamos ver. Como é que é? Salários. Salários. Ah, é salário e o... Não, está certo. Vamos lá no segundo de faltura. Não, botei salário aqui. Será que ele não aceitou? Vamos somar o mais aqui. Será que ele aceita assim? Boa, olha lá. Legal. Somou. 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, 3.500, 2.500. Beleza. Então, está funcionando. Então, eu tenho aqui uma lista de salários. Depois, a gente altera o salário, se for o caso. Agora, vamos implementar a lógica. Aqui não precisa nada disso. Eu só imprimi mesmo. Vamos na lógica agora. Vamos deixar comentado? Depois, a gente apaga. Vamos lá. Então, vamos lá, Eric. Você que pediu o problema. Calcule e imprima o salário reajustado de um funcionário. Ah, então, eu vou reajustar. Então, vamos lá. Então, eu posso fazer isso para ficar assim, muito legal? Posso fazer assim, ó. Coloca assim, salário. Eu vou colocar uma mensagem assim, ó. Vou colocar assim, ó. Salário sem reajuste. Dois pontos. Agora, aqui, eu já vou colocar dentro do for mesmo. Vou colocar o salário já com reajuste. Então, o que ele fala aqui, ó. Salário até 1.250, ele vai reajustar 50%. Calcule e imprima. Então, eu vou só calcular. Então, se... Salário, índice, 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 índice. Então, é menor ou igual. Até, inclusive. 1.250, se for maior ou menor, igual a esse aqui. Aí, a gente vai imprimir com reajuste 50%. Então, vamos só imprimir, né? Vamos só imprimir. Salário com reajuste. Vai ser salário... Para multiplicar, vocês se lembram, é asterisco, né? 1.5. 50%. 1.5. 1.5. Isso, 1.5. Aumentei 50%. Aumentei 50%. Se não, salários maiores que 1.250... 30%. Eu posso colocar um se não, né, pessoal? Porque... Ou até 1.250 ou maiores. Então, eu posso colocar um se não aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Um else. Opa. Aliás, eu não preciso colocar a chave, né? Porque eu só tenho... Vocês se lembram? Quando eu só tenho uma linha, não preciso colocar a chave. Não preciso colocar bloco. Vou colocar aqui o else. Não lembro se eu... Não, vou botar só else. Else. E aí, eu vou colocar o reajuste embaixo. Tá vendo, gente? A gente fez uma coisa muito complicada, aquela de ordenação. Olha só como é que isso aqui é mais simples, né? E a gente pode melhorar isso aqui, tá? Salário sem... Opa, aqui é salário com reajuste. Com reajuste. Com reajuste. Aqui vai ser o quê? Vai ser 1.3. 30%. Salvei. Vamos rodar. Compilar e executar. Vamos ver se... Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Podia ter salvo. Vamos fazer... Vamos fazer uma hora para ficar bonitinho. A gente faz isso aqui. A gente salta uma linha. Uma linha a mais aqui. Duas linhas no último. Duas linhas no último. Só para... Para ficar uma linha em branco, tá? Só para ficar uma linha em branco. O isol vai ficar melhor. Olha lá. Então, vamos lá. Vamos tentar fechar um pouquinho mais aqui. A gente fecha aqui. Legal. Então, salários. O cara recebe R$1.000. R$1.000. R$1.000 é até R$1.250. R$1.000. Eu apliquei 50%. R$1.500. R$1.500. Está certo, né? R$1.500. R$1.000. 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 R$1.500. R$1.500. Fechou? Fechou. Esse segundo aqui. Bom, R$2.000 já é maior do que R$1.250. Então, aplico 30%. Se eu multiplicar isso aqui por... Por 30%. 30% de R$2.600, pessoal? Não, desculpe. Não, não. Desculpe. R$1.000. 30% é R$300. De R$2.600. Está certo. Então, ok. R$2.000. R$2.600. Ficou de bola. Então, está funcionando. O restante aqui também fechou direitinho. Porque aqui é tudo salários maiores, né? São todos salários maiores. Do que... Do que R$1.250. Eric, você que pediu esse problema. Está vendo como é que isso aqui foi muito mais fácil? Muito mais simples? De vocês utilizarem? Muito mais simples? Muito mais fácil? Assim, na vida real, pessoal, vou ser muito honesto com vocês. As lógicas que a gente desenvolve são muito mais simples. Claro, quando você vai desenvolver uma lógica como aquela de ordenação. É claro que se você for trabalhar, assim, no sentido acadêmico, ou fazer uma ciência da computação e tal, aí você vai estudar algoritmos mais complexos e tal, mas no sentido mais acadêmico. Agora, se a gente pegar isso, no sentido de vida real, vocês, como empreendedores, vão desenvolver softwares? As lógicas são muito mais simples, né? Vocês vão ver nos próximos períodos que a gente vai criar formulário, de forma muito fácil a gente cria um formulário. E tudo gira em torno daquele formulário. A gente aprende mais tecnologia do que qualquer outra coisa. E a gente amadurece na lógica, como eu falei com vocês. A gente não tem um programa aqui que vocês não conseguiam fazer. Eu poderia melhorar, inclusive, isso aqui. Está sendo redundante essa mensagem. Eu poderia imprimir só isso aqui uma vez só. Eu poderia mudar essa lógica aqui também, para o usuário digitar o salário. Mas a lógica seria o mesmo. A lógica do cálculo aqui seria o mesmo. A entrada de dados mudaria, mudaria para vetor. Isso aqui que eu estou pegando no vetor, eu poderia estar pegando num banco de dados. Numa tabela de um banco de dados. Certo? Gente, olha, eu acho que está bom por hoje, né? Por hoje, valeu. Acho que vocês não precisam do código, porque eu vou postar o vídeo, né? Vou postar o vídeo, mas se for o caso, uma outra hora eu mando para vocês esses códigos que a gente fez aqui. Principalmente da ordenação, que foi bem bacana, né? Foi bem legal. Tá bom? Então, gente, olha. Estamos encerrando por hoje. Aquele abraço. Semana que vem a gente se encontra aqui e vamos desenvolver todos esses aí, cara. Vamos partir para dentro desses exercícios aí, pegando mais complexos. E eu faço um desafio a vocês de tentarem fazer esses exercícios. Eu vou tentar o quanto antes disponibilizar, pelo menos, talvez até amanhã de manhã, esse vídeo, que esse vídeo ficou um pouco tenso, né? Vai demorar para gravar e vai demorar para ficar disponível. Mas eu vou tentar, pelo menos até amanhã de manhã, porque aí vocês já estudam, no final de semana estudem, tentem desenvolver, tragam as dúvidas. Porque se vocês não tentarem fazer, não tentar ter dificuldade, aí vai ficar lá. Quando eu faço aqui é tudo muito fácil, né? Tudo bem, pessoal? Então, boa noite a todos. E nos encontramos amanhã, na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Estou parando a gravação aqui, pessoal. Um abraço a todos, tchauzinho e até semana que vem, se Deus quiser.